A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As festas de São João, da sua cidade de Andra, com as populares marchas e toradas da praça. Toda a ilha anda em festa. As processões, os botes de leite, a filha harmónica no coreto e as toradas à corda. A CIDADE NO BRASIL Meu mar amizuada, meu desejo e meu conforto. É de todas a primeira, é o teu nome terceira, é de toda a minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Toda verdade e toda esperança no meuр Muito ao olhar alcançar És o alvim a terceira Volta-te, volta-te, volta-te Volta-te, volta-te, volta-te Volta-te, volta-te, volta-te Volta-te, volta-te Volta-te, volta-te